Fala aí gente! Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp 100% imune. Dessa vez é o WhatsApp Spam V7. O WhatsApp estou trazendo aqui na versão secundária. Vou mostrar a instalação desse WhatsApp e as funções novas dele. Lembrando que é um WhatsApp secundário. Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho dois WhatsApp instalados no meu aparelho. Um primário e um secundário que é o Spam V7. Vou mostrar como faz a instalação dele e vou mostrar as funções novas. Vou selecionar em concordar e continuar. Depois de selecionar concordar e continuar, vocês vão digitar qualquer número aqui no teclado para poder aparecer a opção de digitar o número de telefone. Vou apertar aqui o número 1. Vocês podem ver que já apareceu aqui para eu digitar o número de telefone. Eu vou digitar o número de telefone e já volto com o vídeo. Já adicionei o número de telefone. Agora vou guardar o WhatsApp e iniciar. Bom gente, o WhatsApp abriu aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Tem algumas travas aqui. Vou mostrar o WhatsApp funcionando. Tem algumas travas de texto, travas de localização, Alakazam. O WhatsApp está funcionando bem, está respondendo bem, não está tendo nenhum lag. Tem aqui travas de vídeo, trava de status, está reproduzindo bem. Caminhar a trava novamente. Vou mostrar aqui para vocês. Trava de localização. Também as travas catálogo, tá? Ele está imune a todo tipo de trava. Também tem o bomb test, ó. Para você enviar a sua rajada aí. Vou selecionar aqui na parte de... Bomb test. E você consegue enviar a sua rajada aí. Vou mostrar aqui as funções principais desse WhatsApp. Tem aqui as funções de privacidade. Aqui algumas funções aqui de privacidade, como ocultar o online, ocultar o ticket de envio de mensagem. O segundo ticket, ocultar o que você está digitando. Vou selecionar de novo aqui nos três pontinhos. A parte aqui do nome do WhatsApp aqui, ó. Spam V7 na parte de ajustes. E vou selecionar aqui a opção de imunidade. Solucionar. E aqui tem as opções, ó. Não receber mensagem. Lembrando que se você ativar essa opção, você não vai receber nenhum tipo de mensagem. Então eu vou desmarcar ela. Tem as opções. Anular travas contatos. Anular travas de um contato. Anular travas de localização. Ficar imune a trava de status. E diminuir texto de trava e desativar. Essas são algumas funções aí da parte de imunidade. Aqui tem algumas funções aqui pra você poder mudar o layout aí do WhatsApp. Na parte de ajuste pra você poder colocar seu nome. Mostrar status na tela inicial. E algumas funções aqui pra poder mudar o layout. Aqui tem a opção de compartilhamento de mídia. Pra você melhorar aí o tempo de reprodução. E melhorar a qualidade aí no envio. Na parte aqui de mais configurações. Você consegue aí fazer o backup e a restauração dos seus dados. E na parte aqui de segurança. Você consegue adicionar um pin aí no seu WhatsApp. Bom gente, pra mudar o tema. Você vem aqui de novo nos três pontinhos. Na parte de configurações. Conversas. Tema claro aqui. Você pode selecionar o tema escuro. E aí ele fica nesse tema escuro. Bom, basicamente o vídeo é esse. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Falou.